Essa é uma das promoções malucas da Kids for Baby, comprando esse armário em laca branca, só aqui na Rádio Aleste, por 6 parcelas de 165 reais. Ou então essa cômoda, os dois já com desconto, viu gente? A cômoda 6 parcelas de 115 reais, vai levar de presente o berço que vira mini cama em madeira maciça, também em laca branca o acabamento. Não é demais a promoção? Rádio Aleste ou Cantera Machado, 2940, telefone 6692-9505 e tem a linha Infanto Juvenil, Kids for Baby.